Oi pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês, eu aqui nessa cidade maravilhosa, aqui é a Trindade gente, que legal Eu vim trazer minha avó, minhas duas avó que é uma hora e uma avó Helena, meu pai, minha mãe, até todos aqui e eu, principalmente eu Essa é a igreja maravilhosa, chama o Divino Pai Eterno, eu cheguei ontem, amanhã eu vou embora, aí eu vou andar de bonzinho, passou até aqui agora Vou andar de bonzinho, aí depois eu vou pro teatro, vou rezar de novo, que é muito importante, sempre deu seu abraço Eu até comprei isso daqui, olha que lindo, esses anéis também, tão chique né gente Eu vou mostrar pra vocês, o que eu vou fazer aqui, e se você quer ver, fica um vídeo, aí vai ser muito legal Então é isso, tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON